Música Eu vou te mandar para o canal, favor Sou a Ana Isabela Obrigada por virar meu pai de aniversário de 5 anos Obrigada Eu agradeço vocês Beijo para minha festa Também agradeço a minha mãe e meu pai Por virar que apareça muito só para mim Eu agradeço pela minha melhor amiga Minha amiga, minha amiga, Laila E Giovanna Virem, virem para minha festa Tenho vontade de 5 anos E obrigada Tudo bem, virem para minha festa Minha amiga, minha irmã, virem para minha festa A door We're as different as can be I've noticed you're remarkably relaxed And I'm overly uptight We balance out each other nicely You wear sandals in the snow In mid-July I still feel cold We're opposites in every way But I can't resist it when you say But I can't resist it when you say Hello, how are you my darling Today I fall into a pile on the floor Puppy love is hard to ignore When every little thing you do When every little thing you do When every little thing you do I do adore Finding words Finding words I matter Tongue-tied Twisted foot in mouth I start to stutter Heaven help me Hello, how are you my darling Today I fall into a pile on the floor Puppy love is hard to ignore When every little thing you do I do adore Every little thing Ba-ba-ba-ba Every little thing Ba-ba-ba-ba Every little thing you do I do adore 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 I do adore